Olha aí pessoal, que dia maravilhoso, que solzão, olha, abençoado Deus, deu pra lavar hoje nas roupas, secou tudinho, lavei tênis, lavei as roupas todinha, 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 olha aí, tudo limpinho, arrumadinho, olha aí, lavei coberto, tudo sequinho, 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 agora somente pegar e guardar, olha que só maravilhoso, não podemos reclamar, né, Deus manda a chuva e o sol pra gente, olha pra vocês aí, que ótimo. Vou cortar a bichinha aqui, mano.